Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melô, sou o Caio Nobre, sim, bora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso? Sim, meus amigos, nós tivemos agora há pouco o KombatCast, fizemos a cobertura completa do evento aqui com vocês, caso não tenham visto, vou deixar a livezinha aqui embaixo no comentário fixado pra vocês verem na íntegra tudo que rolou. E nesse vídeo aqui, eu preciso trazer pra vocês o gameplay completo que foi disponibilizado lá no KombatCast, mostrando as habilidades do Takeda, e eles aproveitaram pra poder revelar pra nós a skin clássica do Sub-Zero, lá do filme de 95 também. Se você curte os nossos conteúdos, se já tá ligado aí no esquema, deixa o seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho, pra notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos, se estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site que é o melô.net e confiram aí, como eu disse agora há pouco, a nossa live completa, se vocês quiserem, na íntegra, pra ver tudo que rolou ali, e o vídeo que publicamos ontem do Mortal Kombat também. Então, vamos lá, galera, sem mais delongas, deixa eu trocar minha tela aqui, porque, rapaz, isso daqui me deixou animadaço, porque, olha só, deixa eu até descer minha câmera aqui pra vocês verem melhor o Sub-Zero. Vejam esse traje que muito louco. É simplesmente a skin clássica do Sub-Zero, que eles utilizam lá no filme de 1995. O Ed Boon já tinha mostrado pra gente, né, um vislumbre, alguns screenshots, da skin do Scorpion lá de 1995, do filme também, e agora eles estão trazendo essa do Sub-Zero. E muitas pessoas estavam com dúvidas com relação a quando essas skins do filme irão chegar pra nós, se será na temporada 7, se vai ser um pouco depois. E assim, pra eles terem mostrado a do Sub-Zero aqui pra gente nesse KombatCast, eu acredito agora fortemente que nessa temporada 7 eles já tragam tanto a do Scorpion quanto a do Sub-Zero e também a do Reptile. Eu acho que eles não vão deixar o nosso querido verdinho aí de fora, até porque ele também tem uma skin clássica lá no filme de 1995, você se lembra muito bem. E aí eles fechariam esse pacote, né, desses três ninjas que aparecem lá com seus trajes clássicos. Então, manos, eu acho que a gente vai ver ainda do Reptile na semana que vem, assim que essa temporada começar. Vou deixar passar aqui um pouquinho pra frente, ó. Olha isso aqui, cara. Essa skin do nosso querido Sub-Zero aqui, ó. A máscara também bem similar ao que a gente vê lá no filme, é uma perspectiva mais próxima aqui do boneco. Não tem orelhinhas, aparentemente, ó. Eu sei que algumas pessoas não curtem e tudo. Muito, muito foda. Então, bora lá conferir esse gameplay completo do Takeda, né, mostrando mais as habilidades dele. E o Sub-Zero com a sua skin e buffs também, tá? Porque o Sub-Zero recebeu um buff naquele ataque de gelo que ele faz no chão, que a gente precisava amplificar pra poder combar. Agora, não precisa amplificar mais, abrindo mais opções aí pro personagem. Vamos lá! Ele zoando ali. Ele zoando não, né? Questionando o Sub-Zero, falando que ele conhece membros da Yakuza que tem mais honra que ele. Caralho! Introzinho ali dos personagens. Vocês viram esse Sub-Zero clássico ali, né, velho? Meu Deus! Olha essa skin, cara, do Sub-Zero. Meu irmão! Já começamos ali com o congelamento. Olha aí, ó. Spider Takeda. Usando o Sector ali pra poder combar também, ó. Mano, o Takeda vai ser um personagenzinho complicadinho de enfrentar, hein? Até se acostumar com ele e tal. Olha aí o Darius, que também recebeu buffs. Eles comentaram lá no Combat Cast. As strings do Takeda, velho, muitas delas também, pegam numa distância boa, tá? Ele vai ter um bom espaçamento ali pra gente poder entrar nas lutas. Olha só isso ali. O chicote, a distância que pegou. Acabou errando ali, não confiou o Sub-Zero. O lowzinho ali agora. Ó, uma coisa que comentaram no Combat Cast, pessoal, e realmente parece, o gelo do Sub-Zero. Reparem. Ele parece que tá mais rápido. Eles mostraram pra gente que esse Feral Blow do Takeda também no Combat Cast, a gente pode esperar até mandar os outros shurikens. Mas isso pode colocar a gente numa situação de risco, como foi ali agora. Ele ativou o Feral Blow, começou a mandar shurikens e o gelo do Sub-Zero pegou primeiro. Deu aquela puxadinha. Mano, esse tiro do Takeda, eu quero ver o quanto isso aí fica negativo. Na moral, e se fica negativo? Que deve ficar, né? Ataque especial. O Sub-Zero ali mandando o seu lowzinho. Daqui a pouco a gente deve ter os combios ali. Ele tentou usar upblock na corrente do Takeda, no chicote, vocês viram? Olha, esse cheiro do Sub-Zero realmente parece mais rápido, viu? Ó, pum, sem barra. Sem usar barra, vocês viram, né? Ele só não completou o combo. O gelinho no chão, pum. Amplificou ali as kunais, saiu fora do clone. Muito louco, hein? Ele amplificou poder sair fora, mas saiu. Aquela punição não muito bem aplicada pelo Sub-Zero. Olha isso, cara. Isso é muito bom pro Sub-Zero, irmão. Ó, amplificou ali. Isso ali deve ser um golpe overhead, né? Acabou pegando. Olha esse alcance do Takeda, meu amigo. Chamou o Darius ali pra poder auxiliar na rasteirinha. Foi muito esperto o Takeda, mas acabou tomando um ganchozinho ali no final. Nice. Saiu fora ali muito bem. Olha o espaçamento do Takeda, hein? Acabou não combando ali, mas vocês viram que foi uns três hits ali sem gastar barra, pelo jeito, né? Ó, beleza. Golpe do Darius ali que deixa ele safe. Nossa, olha que loucura, velho. Muito doido, hein? E foi quase 400 de dano. Eu acho que ia fechar ali os 400. Foi uma barra, não foi aquele combo ali? Meu irmão, que skin maravilhosa do Sub-Zero. Ver ele no jogo com esse traje é muito foda. Olha o Takeda, mano. Nossa, pera aí. Isso foi sem barra nenhuma? Pera aí, galera. Rapidão. Pera aí, pera aí, pera aí. Eu acho que isso foi sem barra nenhuma ali. Ó. Teleportou. Bateu, teleportou. Sem barra. Meu amigo. 249 de lead dano, sem barra e sem camel, tá? Quero muito ver as rotas de combo do Takeda. Vai ser louco. E finaliza como? Brutalizado. Tem um brutality muito louco, tá? Ó, que doideira. Takeda wins. É isso, meus amigos. Esse é o gameplay completo aí do nosso querido Takeda, que eles trouxeram pra gente lá, a luta de queás, né? No Combat Cast, junto com esse traje clássico do nosso querido Sub-Zero, que deve chegar aí na temporada 7 também, que é a do Shinsung, que começa na semana que vem. Eles até comentaram um pouquinho sobre essa temporada 7 lá no Combat Cast também, mas não deram tantos detalhes. Eles vão trazer melhorias ali na experiência, parece que vão ter novos trials ali também pros personagens. E aí, obviamente, quando chegar, a gente vai trazer as informações direitinho aqui pra vocês, tanto do Pet Notes, quanto dessas mudanças do Invasões que eles vão implementar também, além desses conteúdos extras, né? Dos trajes clássicos, do Takeda que vai chegar, da Farrah e tudo mais. Muito conteúdo na semana que vem pra gente, pessoal. E só um lembrete, tá? Esse fim de semana tem a Evolution aí. A Evo, o maior campeonato de jogos de luta do mundo e tudo mais. E já convido vocês aí a assistirem lá nos canais do Combo Infinito, tá, pessoal? Porque eles vão fazer a transmissão completa durante todo o fim de semana, sexta, sábado e domingo, a partir de meio de mês, se não me engano. E aí, o Renatão, o Renato Cavaleira, lá do Segredo dos Games, ele vai ser o host de todos esses dias. E nesses três dias, cada um deles vai ter um convidado especial. Eu vou estar lá no sábado, fazendo toda a cobertura da Evo neste dia com o Renato. Renatão, lá do Segredo dos Games, porque o Ariel e o Ale, eles estão lá em Las Vegas, né? Fazendo a cobertura em loco, eles vão acompanhar os brasileiros e terão muitos conteúdos exclusivos pra gente poder mostrar em live pra vocês. Então, já colem no canal do Combo Infinito pra vocês não perderem absolutamente nada desse evento, tá? Inclusive, coisas de lá próprio, de Las Vegas. Eu vou ficando por aqui, meus amigos. Espero que vocês tenham curtido aí. Deixa aqui embaixo o que vocês acharam do gameplay completo do Takeda e dessa skin clássica do Sub-Zero. Eu vou dar a minha opinião de todos. E mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrevam no canal, ativam o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí. E até mais, e fuêmos, meus amigos.